A cunicultura, como é conhecida a criação de coelhos, é uma boa opção no Brasil porque o clima é favorável. Os coelhos gostam do clima temperado do país e aqui no sul do Brasil se adaptaram muito bem. Tanto que em Palmas temos um criador que começou na atividade como hobby e hoje tem uma criação comercial. Atualmente, com a alta expansão do setor, o mercado nacional tem atingido grandes números produtivos. Anualmente, são 75 mil toneladas de coelho para comercialização. Já para congelados, o número é de 40 mil toneladas. São Paulo ainda tem o único frigorífico para abate de coelhos do Brasil e é também o maior consumidor brasileiro. Aqui no sudoeste do Paraná, nós conhecemos uma das principais propriedades e um dos maiores criadores da região. A criação de coelhos do empresário Rafael Luquezzi Talera é uma das maiores do sudoeste do Paraná e talvez uma das maiores do estado. Conta com a ajuda da família para cuidar do plantel. Até as crianças ajudam. Simone Taler, que ajuda o esposo no trabalho, destaca a facilidade no manejo dos coelhos. Todos eles são muito dóceis, muito carinhosos, desde o mais pequenininho até a maior, né? Gigante. É, a gigante. Então, assim, é muito gostoso, muito prazeroso para nós fazer isso. E a gente estuda bastante para dar o melhor conforto para eles, o melhor cuidado que a gente pode conseguir. Rafael recebeu o troféu de uma competição nacional realizada por uma associação de cunicultores do Rio Grande do Sul. Ele tem em seu plantel a maior coelha do Brasil, pesando 9,345 gramas. Ela faz jus à denominação de raça de coelho gigante. Rafael destaca que a maior dificuldade para a criação no Brasil é a falta de assistência técnica. E iniciamos com cinco animais e esses cinco animais foram aumentando. A gente foi buscando novas raças, novos estilos de criação, novos propósitos. E isso veio trazendo para nós um potencial de negócio que hoje auxilia na renda familiar nossa. E estamos aqui hoje com aproximadamente 200 animais. E em alguns picos, dependendo da sazão de venda e de necessidade, a gente consegue chegar até 400 animais dentro dessa nossa estrutura aqui no nosso sítio. Os coelhos da criação de Rafael têm destinação mista, como na maioria dos criadores do Brasil, com os animais vendidos para pet e também para o consumo da carne na culinária. Durante a reportagem, o filho de Rafael, Arthur, preparou um coelho assado na churrasqueira. Aqui temos um belo exemplo do coelho assado na churrasqueira, no espeto. Ele é uma carne muito boa, uma gordura muito saudável. Aqui também temos o rim. Como é que é o fígado ou é o fígado aqui? É fígado. Como é que é o fígado como sabor? Vamos mostrar bem aqui na câmera. Olha aqui, esse aqui é o fígado de coelho. Vocês descobriram que ele tem um sabor diferenciado. É um sabor muito exótico, vamos dizer, mas é um sabor muito bom. Ele é como um rim de suíno. Suíno, muito próximo. Muito saboroso e bem suculento. Bem macio também. Tem uma maciez muito boa. Rafael é um defensor do uso do coelho na culinária de formas diferenciadas. E assado na churrasqueira é uma delas. O coelho é preparado geralmente da panela, porque tem fama de ficar muito seco, rijo no espeto. Já há algum tempo estamos trabalhando para tirar a ideia de que o coelho só pode ser feito em panela. O coelho funciona e muito bem no churrasco. Desde que sendo uma carne precoce, um coelho precoce e com um certo nível de gordura que é ocasionado pela tratativa que a gente dá e pelas raças que a gente cria. E funciona super bem. E no ponto sempre? Sempre no ponto. O coelho tem esse defeito. Ele estar no ponto pronto para ser servido ao chegar ao ponto de seco é muito rápido. Então o coelho tem que ser servido no momento exato que a carne está no ponto correto dela. Bem, agora vamos aprovar aqui o resultado. O Arthur e o Rafael prepararam para a gente aqui. Vamos ver o sabor. Maravilhoso, é uma carne realmente diferenciada com uma textura, maciez, aroma e sabor diferenciados.